Um erro muito frequente na hora de resolver o cálculo de penicilina cristalina ocorre na hora da diluição do medicamento. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como interpretar o problema ou prescrição médica, como realizar a diluição corretamente e como montar e resolver a regra de três. E se você tem dificuldade de resolver a regra de três, pode ficar tranquilo que eu criei cinco passos simples que vão te ajudar e facilitar a sua vida. Deixe o seu like e assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai sair daqui dominando a regra de três. Quer apostar? Antes de começar a resolver os exercícios, vou te passar algumas orientações bem importantes sobre a penicilina cristalina, porque muitas pessoas ainda tem dúvidas sobre sua apresentação e sua diluição. Esse também é o seu caso? Então esse vídeo é para você! Pegue seu caderno e anote tudo e se precisar, assista mais de uma vez esse vídeo até fixar bem o conteúdo. A penicilina G cristalina também é conhecida como penicilina potássica. É um antibiótico muito usado para tratar infecções causadas por bactérias sensíveis. A penicilina cristalina é apresentada nas seguintes concentrações. Frasco ampola com 5 milhões de unidades. Esse frasco contém 2 ml de pó, que é o nosso soluto e deve ser diluído em 8 ml de água destilada, que é o nosso solvente. Depois da sua diluição, ficamos com 10 ml de volume total, ficamos com 10 ml de volume total dentro do frasco. E temos também o frasco ampola com 10 milhões de unidades. Esse frasco contém 4 ml de pó, o nosso soluto, e deve ser diluído em 6 ml de água destilada, que é o solvente. Depois da sua diluição, nós temos 10 ml de volume total. Lembrando que quando vamos realizar um cálculo, nós temos que utilizar o volume total do frasco, que será sempre 10 ml, ok? Para resolver os cálculos de penicilina cristalina, nós usamos a regra de 3. E para isso, eu criei 5 passos para utilizar a regra de 3 de forma fácil e definitiva. Os 5 passos são os seguintes. O passo 1, identifique as unidades. Passo 2, coloque as unidades iguais uma abaixo da outra. Passo 3, multiplique de forma cruzada. Passo 4, coloque cada operação em um lado da igualdade. E o passo 5, isole o x. Então agora vamos resolver alguns exercícios para praticar. Para administrar 1 milhão e 500 mil unidades de penicilina cristalina, o auxiliar de enfermagem deverá aspirar de um frasco de 10 milhões de unidades que foi diluído em 6 ml de água destilada, o volume em mililitros de. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é interpretar o problema. Para resolver a regra de 3, eu preciso de 3 informações. Então aqui no meu exemplo, eu tenho uma prescrição médica de 1 milhão e 500 mil unidades. Aqui no início já está escrito isso, para administrar 1 milhão e 500 mil unidades. Então eu sei que esse valor é o prescrito. O auxiliar de enfermagem precisa aspirar de um frasco de 10 milhões de unidades. Então eu sei que o meu frasco vai ser de 10 milhões de unidades. Então esse dado aqui é o que eu tenho disponível, ok? Que foi diluído em 6 ml de água destilada é a informação que eu tenho referente aos 10 milhões de unidades. Como eu expliquei no início do vídeo, o frasco de 10 milhões de unidades, ele vem em 4 ml de pó e a gente dilui em 6 de água destilada, certo? Mas o volume total vai ser de 10 ml, ok? Eu sempre gosto primeiro de coletar as informações do problema e depois eu gosto de escrever essas informações no papel para poder visualizar bem antes de realizar o cálculo. Então, a prescrição médica, eu vou anotar aqui na folha. Minha prescrição médica é de 1 milhão e 500 mil. Então eu vou copiar aqui do lado de prescrição médica. Agora eu vou anotar o que eu tenho disponível. Então eu tenho disponível o frasco de 10 milhões de unidades. Agora que eu coletei as informações, eu vou montar minha regra de 3. O primeiro passo diz para identificar as unidades. Eu tenho unidades internacionais e ml's, que é o volume que eu vou diluir a medicação e também é o resultado que eu preciso encontrar, que é em ml's. Então eu vou fazer as minhas duas colunas. Uma para unidade e outra para ml. Segundo passo, colocar as unidades iguais uma embaixo da outra. Nessa parte aqui eu gosto de começar pegando o valor disponível. Então o disponível está em unidades. Eu vou colocar aqui embaixo da coluna de unidades 10 milhões. Esses 10 milhões de unidades, ele vai estar para 10 ml's. Lembra que no início do vídeo eu falei que a gente sempre vai usar como volume total do frasco 10 ml's? Então é esse valor aqui. Esse valor aqui, ele corresponde a 4 ml's de pó mais 6 ml's de água destilada. Então o volume total, 10 ml's. Agora eu vou colocar o valor que eu tenho prescrito aqui para formar minha regra de 3. O valor prescrito é 1 milhão e 500 mil. Esse 1 milhão e 500 mil está para x. Porque o resultado que eu preciso encontrar, ele vai ter que ser em ml. Então o meu x vai ficar aqui nessa coluna. Agora eu vou para o passo 3 que é multiplicar de forma cruzada. Então o passo 3 eu vou fazer junto com o passo 4. O passo 4 é colocar cada operação em um lado da igualdade. Então eu vou fazer os dois juntos. Quando eu multiplico de forma cruzada, eu começo sempre multiplicando o valor que está multiplicando o x. Que nesse caso são os 10 milhões. Então eu vou pegar 10 milhões de unidades vezes x. Igual 1 milhão e 500 mil vezes 10 ml. Eu vou puxar a folha um pouquinho só para a gente poder visualizar essa parte do cálculo, tá? Então o terceiro passo e o quarto passo eu já fiz. Agora o quinto passo é isolar o x. Então eu tenho x igual... Vou copiar essa informação novamente. 1 milhão e 500 mil. 1 milhão e 500 mil vezes 10 são 15 milhões. Como eu tenho as unidades diferentes, eu ainda vou copiar elas. Então aqui o resultado da multiplicação deu 15 milhões... De unidades vezes ml, dividido por 10 milhões. Eu posso cortar aqui para simplificar o cálculo. Então eu vou cortar unidades iguais, que nesse caso é unidade internacional. Sobrou a unidade de ml. Por isso que eu copiei novamente, para a gente conseguir fazer o corte e conseguir visualizar bem o cálculo. Então cortando as unidades iguais, eu fiquei com ml. Agora eu posso cortar alguns zeros aqui. Então sempre que eu cortar um número de zeros, eu tenho que cortar a mesma quantidade, tanto em cima quanto embaixo. Eu vou cortar esses três aqui do final, com esses outros três aqui do final. Eu ainda tenho três aqui, então eu também posso cortar esses três. Cuidado na hora de cortar os zeros, tá? Senão vai dar errado o cálculo. Cortei zero com zero. Sobrou 15 dividido por 10. Então aqui, x é igual... 15 dividido por 10 é 1,5. 1,5 ml. Porque sobrou a minha unidade de ml. Então o resultado é ml. Então o resultado desse cálculo aqui é 1,5 ml. Vamos ver mais um exemplo. O médico prescreveu penicilina cristalina, 3,5 milhões de unidades, endovenoso, de 8 em 8 horas. Na unidade, temos apenas o frasco ampola apresentando 10 milhões de unidades, que deve ser diluído em 6 ml de água destilada. Ao calcular quantos ml da medicação devem ser administrados em cada horário, o profissional de enfermagem chega ao resultado em ml de... Então observe que esse enunciado é bem mais extenso que o primeiro. Só que as informações que a gente vai coletar aqui são exatamente as mesmas que a gente resolveu no exercício anterior. Nós precisamos pegar a informação de prescrição médica e de unidade disponível, tá? Então vamos focar nessas informações. O médico prescreveu penicilina cristalina, 3,5 milhões. Então esse dado é o que eu tenho de prescrição. Então a prescrição é essa aqui. De 8 em 8 horas. Na unidade, nós temos apenas o frasco ampola apresentando 10 milhões de unidades. Então a nossa apresentação disponível são as 10 milhões de unidades. Nós precisamos somente dessas informações para resolver esse exercício, ok? Agora eu vou escrever essas informações para ficar mais fácil a visualização. Então a minha prescrição médica, 3 milhões e 500 mil unidades. O valor disponível que eu tenho é um frasco de 10 milhões. Agora nós vamos montar a regra de 3, assim como a gente fez no exercício anterior. O primeiro passo é identificar as unidades. Então nós temos as unidades internacionais e as unidades de ML, que é da diluição e o resultado que a gente quer encontrar. Então eu vou fazer minhas duas colunas aqui. O segundo passo é colocar as unidades iguais uma embaixo da outra e eu começo sempre pegando o valor disponível. Então 10 milhões de unidades. Esses 10 milhões, que é o frasco que eu tenho disponível, ele está para um volume de 10 ml. 10 ml corresponde à apresentação do frasco, que é de 4 ml de pó, mais 6 ml de água destilada da diluição. Então um total de 10 ml, ok? Agora eu vou pegar o valor prescrito, que é de 3 milhões e 500 mil. Para x. O passo 3 é multiplicar de forma cruzada. Então lembrando que eu vou fazer o passo 3 e o passo 4 juntos. Vou multiplicar de forma cruzada e já vou colocar cada operação em um lado da igualdade. Então vou começar pelo valor que multiplica o x, que é 10 milhões de unidades vezes x. igual a 3 milhões e 500 mil vezes 10 ml. O quinto passo é isolar o x. Então x é igual, vou copiar novamente essa informação. Então x é igual, vou copiar novamente essa informação. dividido por 10 milhões. x é igual. Então 3 milhões e 500 mil vezes 10 é 35 milhões. Como eu tenho as unidades diferentes, eu preciso manter elas por enquanto, então vai ser um resultado de 35 milhões. dividido por 10 milhões. Então aqui eu já posso cortar as unidades iguais. Então eu tenho unidades iguais aqui, eu vou cortar. Zeros eu também posso cortar, então vou cortar esses 3 últimos zeros aqui. Com os de cima, eu tenho mais 3 embaixo e 3 em cima, então também vou cortar esses zeros aqui. Agora eu fiquei então com 35 dividido por 10, certo? Então aqui o x vai ser 35 dividido por 10, é 3,5. A resposta era o que mesmo? Em ml, né? Então a resposta é 3,5 ml. Para atender uma prescrição de 3 milhões de unidades de penicilina cristalina, o técnico de enfermagem deverá aspirar de um frasco de 5 milhões de unidades, que foi diluído em 8 ml de água destilada. O volume em mililitros é D. Então esse exemplo a gente vai resolver da mesma forma que a gente resolveu os dois exercícios anteriores. Nós vamos utilizar o valor prescrito e o valor disponível. Então, lendo aqui a questão, eu vi que eu tenho prescrito 3 milhões de unidades. O técnico de enfermagem vai ter que aspirar um frasco de 5 milhões de unidades. Então a gente já sabe que o frasco aqui já mudou. Os outros eram de 10 milhões. Esse aqui vai ser de 5 milhões. Então é esse o valor que eu tenho disponível. Foi diluído em 8 ml de água destilada. Esse frasco que é de 5 milhões, ele sempre vai ser diluído em 8 ml, porque ele já contém 2 ml de pó. Então diluído em 8, ele vai ter 10 ml de volume total, ok? Então essa informação de 8 ml de água destilada, ela se torna irrelevante aqui na questão, porque a gente não vai utilizar esse volume aqui. Então é nessa questão aqui, que as pessoas sempre erram na hora de resolver esse tipo de cálculo. porque elas esquecem daquela historinha lá do início do vídeo sobre os frascos e as suas apresentações. Se eu já sei que 5 milhões vem 2 ml de pó e é diluído em 8, e o total fica 10 ml, então eu não preciso usar esse valor de 8 ml de diluição no meu cálculo, entendeu? E o resultado ele vai ser em ml, ok? Então eu já coletei os dois dados que eu preciso, que é de prescrição e disponível, e agora eu já posso anotar essas informações. Então a minha prescrição médica é de 3 milhões de unidades. E o que eu tenho disponível é o frasco de 5 milhões, correto? Então eu vou anotar essa informação. Ok? Agora que eu já tenho as informações coletadas e anotadas, eu vou começar a montar minha regra de 3. Eu tenho unidades internacionais e ml's, então eu vou criar minhas duas colunas, que é o primeiro passo. O segundo passo é colocar as unidades iguais uma embaixo da outra, e eu sempre vou começar pegando a informação disponível. Então são 5 milhões de unidades. 5 milhões de unidades, ele está para 10 ml's. Só para lembrar que esses 10 ml's é do volume total do frasco. E agora eu vou pegar o valor prescrito, que são 3 milhões de unidades. Esses 3 milhões de unidades está para x. Então agora eu vou fazer o passo 3, que é multiplicar de forma cruzada. O passo 3 e o passo 4 eu sempre vou fazer junto. Passo 3 eu vou multiplicar iniciando pelo valor que multiplica o x, então 5 milhões de unidades vezes x. igual, 3 milhões de unidades vezes 10 ml's. Então já fiz o terceiro e o quarto passo. Agora o quinto passo é isolar o x. x é igual, vou copiar essa informação aqui novamente, dividido por 5 milhões. x é igual, então eu tenho 3 milhões de unidades vezes 10 ml. 3 milhões vezes 10 são 30 milhões. Como eu tenho as unidades diferentes, eu ainda preciso utilizar elas aqui, tá? Então, 30 milhões de unidades vezes ml. Dividido por 5 milhões. Agora aqui eu já posso cortar as unidades iguais, que são as unidades internacionais. Eu fiquei com ml aqui, ok? Por isso que eu copio novamente, para a gente conseguir visualizar sempre essa parte aqui. Eu posso cortar também os zeros para simplificar o cálculo. Então eu tenho 3 aqui, 3 aqui, eu vou cortar eles. Aqui em cima eu tenho 3, e eu tenho aqui embaixo também 3. Então eu vou cuidar para cortar 0 com 0. Vai sobrar esse 0 aqui, que eu não posso cortar, porque não tem mais nenhum 0 aqui embaixo para cortar com ele, tá? Então aqui vai ficar 30 dividido por 5. x é igual, 30 dividido por 5 é 6. 6 ml, porque sobrou a minha unidade de ml. Então a resposta é 6 ml. Mas antes de continuarmos, tenho um recadinho para você. Se você tem muita dificuldade em cálculos de medicamentos, ou se sente inseguro, tem medo de errar, e quer que eu te ajude a aprender de forma definitiva, eu te convido a conhecer o meu treinamento completo de cálculo de medicamentos guia definitivo. Venha fazer parte do nosso grupo de estudo exclusivo. O link está aqui abaixo na descrição. Vamos ver mais um exemplo. Para administrar 2 milhões e 500 mil unidades de penicilina cristalina, o enfermeiro deverá aspirar de um frasco de 10 milhões de unidades, que foi diluído em 6 ml de água destilada. O volume em mililitros é D. Então, novamente, esse exemplo aqui, ele é bem parecido com os exemplos anteriores. Só que agora nós vamos utilizar o frasco de 10 milhões de unidades. Então vamos coletar as informações primeiro, para depois montar a nossa regra de 3. Então o que eu preciso coletar de informação? Eu sei então, para administrar 2 milhões e 500 mil, eu sei que é a prescrição médica. O enfermeiro deverá aspirar de um frasco de 10 milhões de unidades. Então é esse frasco que eu vou utilizar como valor disponível. Foi diluído em 6 ml de água destilada. Lembra que no exercício anterior eu expliquei que esse volume aqui de 6 ml de água destilada, ele não vai ser utilizado no cálculo. porque aqui ele só está se referindo à forma de diluição do nosso frasco de 10 milhões, tá? Se tu está com alguma dúvida ainda em relação a essa parte de apresentação do frasco, volta o vídeo e assiste a introdução dele novamente, tá? Porque tanto o frasco de 5 milhões quanto o frasco de 10 milhões, eles vão ter um total de 10 ml, ok? Então essa informação, ela não vai ser utilizada aqui no cálculo. E o volume em mililitros é D, então a nossa resposta vai ser em ml's. Então já coletei as duas informações importantes que eu preciso para montar o cálculo. Eu sempre vou anotar aqui o valor prescrito disponível para a gente conseguir visualizar bem o que a gente está fazendo aqui na hora de calcular o exercício, tá bom? Então eu sei que a minha prescrição médica, é de 2 milhões e 500 mil. E o valor que eu tenho disponível é o frasco de 10 milhões de unidades. Então agora que eu já anotei essas informações, eu vou montar minha regra de 3. Então o primeiro passo é identificar as unidades. Eu sei que a unidade que eu tenho é de unidade internacional e ml, tá? Porque eu tenho que achar o resultado também em ml. Eu vou criar as duas colunas. O passo 2 é colocar as unidades iguais uma embaixo da outra. Lembrando que eu vou começar pelo valor que eu tenho disponível. Então 10 milhões de unidades para 10 ml, que é o volume total que eu vou ter no meu frasco, tá? O valor prescrito é 2 milhões e 500 mil. Para x. Lembrando que o x é o valor que eu preciso achar como resultado, tá? Agora o terceiro passo é multiplicar de forma cruzada. Lembrando que eu vou fazer o passo 3 junto com o passo 4. Vou começar multiplicando pelo valor que multiplica o x. E vou deixar cada operação em um lado da igualdade, que é o que a gente tem como passo 4, tá? Então 10 milhões de unidades vezes x. Igual 2 milhões e 500 mil unidades vezes 10 ml. Então agora o quinto passo é isolar o x. Então x é igual, vou copiar essa informação. Dividido por 10 milhões. X é igual, 2 milhões e 500 mil vezes 10 é 25 milhões. Como eu tenho as unidades ainda para utilizar, elas são diferentes, eu ainda preciso copiar elas aqui no problema. Então 25 milhões de unidades vezes ml. Dividido por 10 milhões. X é igual, eu vou cortar as unidades iguais, então unidade internacional com unidade internacional, e vou cortar os zeros. 3 embaixo, 3 em cima. Aqui eu tenho 3 embaixo, mais 3 em cima, então eu ainda vou manter cortando os zeros. 25 dividido por 10 é 2,5. 2,5 ml, que é a unidade que a gente tem aqui, como unidade que sobrou na hora de cortar, ok? E a nossa resposta vai ser em ml. 2,5 ml. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos grupos de WhatsApp, e me ajude a espalhar esse conhecimento. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho